Olá, galera amada e linda do meu coração, tudo bem? Sou eu mesmo, Alexandre Lacão, e você está no Confeitaria Online. Sabe o que eu vim te ensinar aqui hoje, gente? Eu vim te ensinar a fazer o quê? Um bolo bem nivelado, prensado em um aro. É, aí você vai colocar massa, calda, recheio, tudo passo a passo. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva agora, gente. É muito fácil, é só dar um cliquezinho nesse botão que está aqui embaixo, ó, escrito inscreva-se, ok? Ok? Muito bem, então. Gente, hoje eu quero mandar um beijo e um abraço para o Luiz Divino, que mora em Goiás e ele tem apenas 12 anos, mas, ó, vai virar um cake design. Eu já vi os bolos dele. Parabéns, Luiz Divino. Continue assim, seguindo em frente, vai ser o futuro cake design aí. Vai ter um canal, eu profetizo isso na tua vida, hein? Um abraço forte, um beijo no teu coração, tá bom? Bom, galerinha, bom, antes de começar o nosso vídeo, está vendo aqui, ó, um montão. Gente, ficou um monte de DVD atrasado e agora está indo. Essa semana que passou, eu também botei uma revessa de mais de 30, deve ter chegado aí para você. Semana passada agora vai mais esses aqui que estavam muito atrasados. Mas é assim mesmo. Eu não sei o porquê, eu também recebo muito e-mail na pasta do lixo. E aí, tem umas pastas desse, ó, lixo. E no outro dia eu fui mexer lá, tinha um monte de e-mails que caíram nessa lixeira. E eram e-mails pedindo DVD com comprovante de depósito. E aí eu tenho que organizar isso direitinho para não ter esse atraso, ok? Bom, se você quiser ainda adquirir o nosso DVD, só que esse aqui, gente, você está assistindo o vídeo hoje, só vai na outra semana, deve chegar aí na tua casa entre 10, 15 dias, para você não ficar estressado, hein? Tá bom, gente? É só você entrar nessa conta corrente que está aparecendo aqui no momento e fazer um depósito no valor de 20 reais e mandar um e-mail com o seu endereço completinho, tá? Para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela. Manda um teu endereço para esse e-mail e aí eu vou enviar o CD aí para tua casa. Quando você adquire aqui, ó, o DVD e a Lá dos Bolos, gente, você acaba contribuindo voluntariamente para o canal. Para poder comprar material, para melhorar o canal, enfim, galera. E eu fico muito feliz com a sua ajuda. Bom, galerinha, hoje é chegada a hora da ligação do Zap, né? Eu vou falar aqui com a Jane, eu acho que ela mora na Bahia. Vamos conferir aqui, tomara que ela atenda, né? Atende o telefone, hein, Jane? Deixa eu ver se está chamando. Ai, 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 vamos ver. Está chamando. Oi, Jane, tudo bem? Oi, Jane. Ai, que bom, o prazer é todo meu. Tudo bem com você? Você mora onde, Jane? Você mora... Que bom, você mora onde? Em Santo Amor da Curificação, Bahia. Que legal, um beijo grande aí para a Bahia. Você assiste o programa então, né? Quarta, quarta. Que legal, Jane. Olha, um beijo para todo mundo aí, fico feliz. Pode ter certeza que um dia eu vou aí na Bahia dar uma aula especial para vocês e quero te ver, tá bom? Tá bom, Jane. Um beijo grande para você ficar com Deus, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Estou feliz aí de falar com você. Fica com Deus. Tá bom. Tchau, tchau. Gente, que legal, tá vendo? Falamos com a Jane, ela mora na Bahia. Beijo grande aí. Assiste o programa, gente. Deixe o telefone aqui embaixo. Eu vou ligar para você, hein? Beijo grande. O processo de previsagem é muito simples, mas tem que tomar cuidado com algumas normas, pessoal. Eu vou trabalhar aqui hoje no nosso vídeo com um aro aberto no tamanho de 20 de diâmetro redondo. Mas poderia ser retangular, quadrado, enfim. Agora, o legal é você colocar ele em cima já de uma tábua ou então, ou então, colocar ele dentro de um tabuleiro, ou seja, do mesmo tamanho que você assou o seu bolo, tá? Você pega o tabuleiro, coloca o aro, forra com o plástico. Esse plástico que eu vou estar forrando aí, que você vai ver no vídeo, é um plástico que você encontra nas papelarias, que é plástico para encapar caderno, numa espessura não tão fina e nem tão grossa. Ele é bem maleável. Você vai forrar o fundo do teu aro para você estar montando bolo, calda e recheio. Tudo passo a passo. Assiste o vídeo. Devemos também tomar cuidado na manipulação com as mãos, na hora de colocar o bolo, enfim. Então, o legal é você trabalhar com uma luva descartável. Para começar, eu vou dividir o meu bolo no meio, com muito carinho, para que ele não venha quebrar. Essa massa aqui, galerinha, é uma massa escaldada. Eu vou deixar o link aí embaixo, nós temos esse vídeo aí para você. Dividi a massa. Agora eu venho com o meu aro já preparado com o plástico. e daí eu vou posicionar a minha massa no fundo da forma. Colocar uma calda. Isso aqui é uma calda, gente, de leite condensado com leite e um pouquinho só de rum ou conhaque para que essa calda aqui venha a ter uma conservação longa. Ou seja, ela vai proteger também o seu bolo, ok? Eu vou deixar a receita aí na tela para você. Cuidado na hora de molhar esse bolo. Na hora de regar o bolo. Eu não posso encharcar demais. Isso aqui não é torta, é bolo. Venha com o recheio da sua preferência e comece a rechear. Você pode estar se perguntando ou querendo já fazer uma pergunta a quantidade de recheio que eu devo estar colocando no meu bolo. Gente, isso é muito, muito, muito relativo. Eu gosto de bolo bem recheado, mas agora cuidado com esse bem recheado, senão pode dar probleminha na massa. Ou melhor, na massa não. Na hora da montagem do nivelamento. E por receber pasta americana ou até mesmo mármore, não é legal que se recheie exageradamente. e você não 12 nobre. . . . . . Se inscreva no canal Se inscreva no canal E não fica bom também fazer bolo com essa casquinha Dá um aspecto ruim E não fica bom também? Para finalizar eu pego essa sobrinha aqui do plástico E cubro essa parte de cima Vocês perceberam aí no vídeo que eu prensei bem Olha, você tem que pressionar bem Para que o bolo venha ficar acomodado aqui no aro Tá? E que ele fique bem prensado para poder nivelar Bom, agora aqui em cima você vai colocar um peso Aí você vê o que você achar legal Aí, eu vou colocar Eu vou colocar Essa plaquinha de vidro Mas você pode estar colocando Uma tábua de carne O que você achar legal, tá vendo? Botei essa placa de vidro, estou pressionando aqui E vou pôr em cima Uma panela com aproximadamente 3 litros de água E vou deixar agora descansando Por cerca de 4 a 6 horas Nada de refrigeração, não precisa 4 horas se eu estiver trabalhando com glacê mármore E em torno de umas 6 horas Se eu for trabalhar com pasta americana Bom, galera Já se passaram mais ou menos aqui Umas 4, 5 horas, né? Entre 4 a 5 horas E agora eu vou remover O nosso bolo da prensagem Opa, tchanananam Vamos ver como é que tá Muito bem É isso aí Tem que deixar descansar mesmo, galerinha Então você vem aqui, ó Vamos abrir como se fosse um presente, né? Aí Ou você pode estar colocando direto já na tábua Eu vou usar aqui um salva-bolo, tá? Vou colocar ele no salva-bolo Aí você vem, coloca a tábua E faz isso aqui, ó Tira dessa forma aqui Aqui A nossa O nosso tabuleiro Ao qual eu assei o bolo E aí tem o nosso aro Olha aqui, ó Olha como é que é fácil, gente, ó Você vem Por isso que tem que ter o auxílio Desse plástico Tira dessa forma E olha como o teu bolo fica muito legal Esse plástico aqui não joga fora, galera Lava e guarda direitinho Olha pra isso, gente Olha que legal Deixa eu te mostrar bem de pertinho aí Não, olha só pra isso, gente Tá muito bacana, né? O nosso bolo já tá preparado Pra receber agora Um pré-mármore Que é aquele glacê branquinho Pra você jogar a pasta americana Ou então até mesmo Pra colocar o glacê mármore No nosso próximo vídeo Eu vou te ensinar Como cobrir o bolo Depois de prensado Com o glacê mármore Fica na espera aí E aí, galera? Gostou do nosso vídeo? É! Confeitaria online bacana Eu falei pra você, gente A partir de agora A partir desse ano Em diante Eu quero montar tudo Muito passo a passo Pra você E fazer coisa boa Aqui não tem Porcaria, não Tem nada de bolo de sopor Tá bom? No nosso próximo episódio Eu vou mostrar pra você Como é que você monta Melhor, como é que você coloca O glacê mármore no bolo Tá bom? Bom, a partezinha da massa escaldada E do nosso recheio Tá aqui embaixo Ó, no link especial pra você Um beijo no teu coração Fica com Deus E fica por aqui Mais um Confeitaria Online Te espero No nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau